Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário, mais uma vez, HCTR11, né? Olha só ele que já foi aí, meus amigos, um dos fundos queridinhos do momento, aquele que pagava dividendos absurdos, dividendos elevados, mas ele entrou aí, meus amigos, em uma maré de azar, infelizmente, e até o momento não retornou. Veja só que neste pregão do dia 15 de maio ele vem subindo 57 centavos, quase 2% em um pregão para fundo imobiliário, isso é muita coisa. Olha que legal que nos últimos 5 dias, aí, meus amigos, a gente já muda o cenário e vem para um cenário de desvalorização, 10 centavos somente. Antes de eu continuar, eu queria pedir para você que é novo no nosso canal e está chegando por aqui agora, ou vem para cá, guerreiro, inscreva-se aqui no nosso canal, aqui no cantinho, inscreva-se. É de graça, não paga nada, não. Aproveita e clica no joinha, também não paga nada, tá? Clica no joinha para poder deixar o seu gostei aqui logo abaixo, nos comentários, você pode estar deixando a sua dúvida ou sugestão. E manda esse vídeo para aquele colega seu que ainda investe no HCTR ou que quer conhecer aqui o nosso canal, vários fundos imobiliários, todo dia, meus amigos, é só deixar o seu pedido aqui também que a gente tenta dar uma atenção especial. Quanto mais pedidos tiverem, maior é a chance de a gente trazer. Olha só que nos últimos 30 dias o HCTR vem desvalorizando, 61 centavos. E não, ele não pagou mais do que isso em dividendos, pelo menos não neste período. E já nos últimos seis meses, olha só, estou falando agora de uma queda de R$3,70. São mais de 10% nos últimos seis meses de desvalorização neste fundo imobiliário. Veja só, meus amigos, que também, quando a gente estica o prazo um pouco mais, é possível observar que nos últimos, olha só, nos últimos 12 meses, ele vem caindo R$30,88. São 50% de desvalorização e não para por aí. Não para, é mais de 12 meses dessa maré. Ele, que já foi, meus amigos, mais de R$150,00, tá? Por muito tempo o fundo foi em um patamar elevado, patamar de R$100,00. Desde fevereiro de 2023 que o fundo venha se desvalorizando. E este mês, este mês agora, de maio, ele pagou no dia 15, conhecido como hoje, o valor de R$0,38 por cota para aquele investidor que tinha aqui as cotas até o quinto dia útil, conhecido como 8, tá? Dia 8 deste mês de maio. Pagou também, nos últimos 12 meses aí, para os seus investidores, o valor de R$4,39. O que equivale, tá? Sobre a cotação atual, R$13,75. À primeira vista, parece aí ser algo bom. Mas não se esqueça que nos últimos 12 meses, tá? Ele remunerou ali aquele valor, porém, ele caiu mais de R$30,00. Então, colocando no cálculo aqui, não foi muito legal, não, né? Olha, a menor cotação foi R$28,81 e a máxima R$66,90. Isso nos últimos 12 meses. E vamos lá conhecer o relatório gerencial deste fundo imobiliário. Aqui, são 37 páginas relatório, que ainda conta para a gente sobre o mês de março. Já era para ter o dia de abril. Não temos disponível, tá? Tem aqui CNPJ, taxas do fundo cobra para vocês, R$1,20, tá? Somando aqui administração e gestão, é R$1,20 em taxas. Bem atualizadinho. R$2,5 bi é o patrimônio do fundo, viu? É um fundo, meus amigos, que investe a maior parte do seu portfólio, do seu patrimônio, em ativos de papel. Temos dividendos que subiram recentemente. Era R$32,00, pagou R$0,38, viu? E temos também, que legal, o valor de mercado. Veja só, está bem descontado, mas tem problema. Tem problema. Se não tivesse problema, aí seria lindo. A gente tem aqui um fundo que ele está, sei lá, de 30%, 30% de PVP. Como assim? 60%, 70% de desconto, mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho. Ele é um fundo high yield, ou seja, ele investe em ativos ali que vão entregar o maior retorno, porém com o maior risco, viu? Para atingir esse retorno, ele está exposto a setor de operação com maior complexidade. Ou seja, risco. Só resumindo aqui para vocês. Comentários do gestor. E logo abaixo, a gente tem demonstrativos de resultado. E aqui, você já consegue observar o primeiro ponto. Março. Como é que foi? Resultado contábil foi inferior. Inferior aqui é o que a gente teve no mês de fevereiro. Mesmo assim, ele pagou ainda R$0,32, que era um dividendo interessante. Esse mês agora, de maio, veio um dividendo referente ao mês de abril. É maior o valor. Então, a gente já deve supor que foi, teve uma receita, um resultado ali superior. Foi maior. Olha só, rentabilidade no longo prazo. Vocês conseguem observar aqui também, na página número 8, que o fundo possui a carteira. Atualmente, ela é 80% fundos imobiliários. 18 fundos imobiliários. 80% CRIs, que é ativo de crédito. Só para não confundir. 80% CRI. 18 fundos imobiliários. 2,1 caixa. E aqui, vocês conseguem visualizar que a maior parte é inflação. Sendo IPCA, 91% do portfólio. Tem 3% em GPM. Pouquinho aqui, 4% de pré. E CDI, também 3%. Viu? Quer conhecer o patrimônio do fundo agora? Na página número 9. Ele vai trazer para vocês os CRIs. E aqui, eu já chamo a atenção. Os que estão verdes. Não quer dizer que está pagando, não. O que está verde, com o cheque no centro, esse está ok. Está pagando. O que está em amarelo. Está em período de carência, meus amigos. Viu? Olha. Ele coloca aqui. Aliás, amarelo em negociação. Verde em carência. E vermelho já venceu. O famoso inadimplente. Ou seja, ele vai colocar para vocês aqui que não tem nenhum que está inadimplente. Está vendo? Todos estão ou verde ou amarelo. Não tem nenhum que venceu e não pagou. Será? Se não tivesse, na situação não estava assim. Olha só. Só para vocês prestarem atenção. A gente vê o Van Holden, GPK, que é a galera lá de gramados. Todos estão verdinhos. Que deu problema. Será que está tudo certo? Não está. Então, em período de carência. A partir de junho, julho. A gente volta aqui, mostrando para vocês como é que vai estar o relatório. Focando no relatório de junho e julho. Porque vai acabar esse período de carência. Ok? E aí, vai ver se vai pagar ou se não vai. Fundos imobiliários. Tem XBXO, que não rende nada. Serra Verde também. E, infelizmente, os dois são as maiores posições aqui de fundos imobiliários. O restante é mais conhecido. HCHG, HCST. E aqui, fundo de loteamento. Também não rende nada, mas a posição é bem pequenininha. É um banco de terra, praticamente. E aqui, logo abaixo da página 3 em diante, você vai ter o detalhamento de todos os ativos. Aonde investe, como é que funciona, o que tem lá. E ainda com imagens. Esse foi o relatório último disponível do HCTR para vocês. Agora, olho na tela. Como eu falei, ele é um fundo que está com PPP de 0,30. 70, 60% de desconto. É o que ele está acostumando a ficar. Valor patrimonial mantendo aqui 111. Ele conta ainda com quase 180 mil cotistas. Que é uma base gigantesca para um fundo que sofreu tanto, por tanto tempo. E ainda está sofrendo. Ainda tem uma base muito alta. 1,5 milhão é a liquidez média diária. E esse dividendo que ele pagou hoje, está no mês de maio, meus amigos. É mais de 1% líquido. 1,18%. Só para vocês observarem. Como a cotação está barata, por mais que o valor é pequeno, dá um rendimento legal. Para quem está comprando agora, está aí. Não está reclamando tanto. Agora, quem comprou lá atrás, de 100, 120, aí a situação é totalmente diferente. Ok? Eu vou finalizando por aqui. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquela moral. Clica no joinha para poder deixar o seu gostei. Inscreva-se no canal e manda para o coleguinha os nossos vídeos aqui. É de graça e não paga nada. Forte abraço, uma ótima semana e até a próxima. Bons investimentos.